Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula eu vou dar início a parte de edição do nosso estado. E daí a gente vai conseguir fechar o nosso primeiro cadastro. Lembrando que o nosso primeiro cadastro não vai ter validações ainda nem conversões. Isso daí eu vou deixar para o momento futuro. Bem, só para a gente lembrar como está o nosso projeto. O editar eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou reaproveitar o mesmo diálogo que eu usei para salvar. Então qual que vai ser o princípio? Quando a pessoa aperta o botão novo, ele abre o diálogo, digamos, de forma limpa, sem nada digitado. Quando ele apertar o botão editar, eu quero que ele abra o diálogo populado. Então está aqui a nossa tela. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar aqui um botão editar. Então vamos vir aqui nas opções. Nas opções aqui, ó. Eu vou colocar aqui um P, Command e Button. Pode deixar o abre e o fecha se você quiser. Porque a gente vai precisar daqui a pouco. Vou usar um ícone. Vou usar o I, ícone, tem o pêncil. O I, ícone, pêncil. Vamos ver ele. O I, ícone, pêncil é o lápis. Ou seja, esse botãozinho aqui com o lápis vai ser o nosso editar. Então a primeira parte que a gente queria fazer concluída, que é colocar o botão. Segundo passo. O segundo passo, eu quero que quando eu apertar esse botão aqui, eu pegue a linha selecionada. Nós aprendemos já a fazer isso na aula de exclusão. A gente vai usar o mesmo princípio agora na aula de edição. Então vamos fazer isso então. Lembrando que na aula de exclusão, eu usei isso daqui, ó. Se você quiser, você pode copiar o mesmo para aqui dentro. Então aqui, quando eu apertar o botão, ele vai pegar a linha corrente. A linha corrente nada mais é do que o nosso cursor. Então ele pega o nosso cursor e guarda nessa variável chamada estado selecionado. Tá, o que eu vou ter que fazer agora? Agora, eu vou ter que pegar isso aqui e passar para o meu Manage Bean. Assim como nós fizemos na exclusão. Então perceba que o início do editar é bem parecido com o excluir. Então eu vou vir aqui. Public. Void. Editar. Action. Event. Lembrando que é o JavaX, né? FacesEvent. Evento. Aqui dentro, eu vou capturar o estado. Então, eu vou para isso usar o evento.getComponent, ou seja, qual for o componente clicado. Desse componente clicado, eu quero todos os atributos. Dentre todos os atributos, eu quero aquele cujo nome é estado selecionado. E aí, eu preciso colocar aqui um cast. Só para a gente testar, para não ficar muito erro no final, vamos ver se ele está pegando certo. Então, messages.add.globalinfo. Se você quiser, nem precisa digitar isso aqui, eu vou fazer mais para testar, né? Só para ver se ele está pegando corretamente. Estado.getNome mais sigla dois pontos. Estado.getSigla. Eu estou indo um pouco rápido nessa parte aqui, porque são coisas que nós já fizemos anteriormente, tá? Então, vamos ver se a passagem está feita de forma correta. Então, deixa ele rodar aqui. Esperar ele rodar. Perceba que o começo é igual ao começo do excluir. A diferença principal vai ser o quê? Que o excluir, ele chama aquele sim ou não, que é a confirmação. Já o editar vai chamar a mesma tela que o novo. Então, se eu apertar aqui o editar, ó. Ah, tá. Lembrando, ó. Novamente, cai no meu próprio truque. O que está acontecendo? Ele não está mostrando nada. Eu esqueci de atualizar a visão. Então, não esqueçam de ir no botão editar aqui, colocar um update, atualizando o componente de mensagem. Então, eu vou vir aqui, refresh. Pronto, ó. Agora, opa. Ainda não apareceu. Command, button, pencil, update. Ah, tá. Faltou também, ó. Eu esqueci, dão. Esqueci de chamar o método do Manage de Beam, né? ActionListener, né? Deixa eu até pôr o ActionListener antes, porque fica mais organizado. Então, eu tenho que chamar com o ActionListener aqui. ActionListener. Eu chamo o meu estado Beam, né? Ponto, editar. E aí, eu chamo o update. Eu preciso chamar o método que eu acabei de fazer e mandar atualizar o componente de mensagem. Vou dar um refresh aqui. Salvar aqui, ó. Vou apertar aqui, ó. Aí, ó. Ele já tá abrindo agora. Ele tá pegando o clicado. Beleza. Só que o meu objetivo não é esse. O meu objetivo, na verdade, é que quando eu clique, ele carregue, mas ele não vai exibir essa mensagem. O meu objetivo é que ele abra a tela de novo. Tá. Pra abrir a tela de novo, nós aprendemos a fazer o botão já. Nós usamos esse comando aqui, ó. OnComplete. Então, o que eu quero que ele faça? Então, eu vou vir aqui agora e vou colocar... Deixa eu até parar o meu botão quieto, que eu vou ter que mexer na parte Java. Eu vou fazer agora aqui, no meu botão. Pode ser depois do update. Vou colocar OnComplete. No OnComplete, eu quero que ele abra pra mim esse diálogo aqui, ó. Nós vimos que pra abrir o diálogo, é só usar o WideGetVar dele. Então, aqui no OnComplete, vou usar o comando do Prime. O comando do PrimeFaces procura o cara chamado diálogo. Ao achar ele, dá um show nele. Se a gente testar agora, ele já vai abrir o nosso diálogo. Então, lembrando, que ordem que ele vai fazer? Ele vai chamar o ActionListener do editar. Ele vai abrir o diálogo ao completar o ActionListener. E vai atualizar o componente de mensagem. Vamos rodar só pra ver. Ainda está incompleto ainda. Ele ainda está incompleto. Ao abrir o diálogo, ele vai abrir vazio. Então, mas só pra gente testar pra ver se o diálogo tá abrindo. É sempre bom, hein? Faz um pouco, testa. Então, aqui, Rio de Janeiro. Vou clicar aqui. Aí, ó. Ele abriu o diálogo, mas o diálogo ainda está vazio. Qual que é o problema? O problema é o seguinte. Ao apertar o botão aqui, na verdade, ele tá carregando certo. Tanto que tá aparecendo aqui, ó. Só que falta o que eu falei pra vocês. Eu tenho que dar um update nessa área aqui, ó. Assim como nós fizemos com o botão novo. Se vocês lembrarem do botão novo, nós fizemos isso, ó. Deixa eu achar o botão novo. Aqui, ó. No botão novo, nós demos um update no painel do form cadastro. Vamos achar o form cadastro aqui, ó. Form cadastro. E aqui o painel. Eu vou ter que fazer a mesma coisa no editar. Por quê? Ele carregou certo. Os dados já estão carregados. Mas faltou eu redesenhar a visão. Então, agora, eu vou vir aqui, então. Eu vou ter que aumentar o meu update. Vou até pôr o update aqui. Vou dar um espaço. Dois pontos. Form cadastro. Dois pontos. Painel. Então, aqui, ele vai atualizar o componente de mensagem. Mais, se precisar, né. Se der algum erro. Mais o componente de, no caso, aqui, ó. De estados. Ah, lembrando. Ah, preciso usar trycat nesse editar? Eu não estou mexendo com parte de banco. Então, não precisa muito de trycat. Aqui, na verdade, só vai dar erro se você digitar errado o código. Se o seu código fonte estiver errado. Se o código fonte estiver correto, não tem porquê dar problema. Então, se você perceber, o editar, ele é muito parecido com o novo. A única diferença é que o novo dá new. E o editar, ele carrega um selecionado. Para essa ação de editar, eu não vou precisar da mensagem. Eu só vou precisar da mensagem na confirmação da edição. Então, a minha sugestão é que nós tiremos... Eu só pus aqui para a gente ver ele. Deixa eu achar aqui o botão de editar. Eu só coloquei esse primeiro update aqui. Mas, para a gente ver se ele estava pegando certo. Vamos apagar aqui esse mensagem. E vamos aqui no estado BIM, apagar também essa mensagem aqui. Porque agora ele vai aparecer na tela. Então, vamos rodar agora a nossa visão. A gente vai ver que agora ele vai estar selecionando corretamente. E atualizando. Então, na verdade, o botão novo e o botão editar, eles são bem próximos. Igual eu falei, a principal diferença é que um dá new. E o outro pega um selecionado da tabela. Mas os princípios de atualização são os mesmos. Então, se eu apertar aqui São Paulo. Agora ele trouxe. Fechar. Se eu vier aqui o Rio de Janeiro. Fechar. Se eu vier Rio Grande do Sul. Fechar. Não aperte o botão salvar ainda. Por quê? Vou simular um negócio aqui para vocês verem. Botão novo. Eu vou chamar de teste1.t1. Salvei. Então, fechei. Está aqui. O teste1. Eu vou mandar editar ele. Vou chamar de teste2.t2. Salvei. Aí, ele não editou. Ele incluiu. Isso daí é porque eu estou usando o save. O save do Hibernate, ele só faz inclusão. O update do Hibernate só faz edição. Mas teve uma videoaula que nós conversamos sobre um problema. Sobre o merge. Então, agora vamos usar o merge que a gente usou em uma videoaula passada. Vamos lá no estado bin. Lá no estado bin, vamos no método salvar. No método salvar, ao invés de estado down.salvar, vamos usar estado down.merge. Tá. Vamos testar agora. Vocês lembram que quando eu testei o merge, o merge funciona assim. Quando a chave primária tem chave primária, ele edita. Quando não tem, ele inclui. Então, vamos ver se vai funcionar agora o nosso merge. Então, vamos testar aqui. Deixa ele carregar. Eu vou agora cadastrar um novo. Vamos cadastrar o teste3. Então, novo. Teste3.t3. Salvar. Diz que salvou. Vamos ver aqui. Está aqui. Salvou o teste3. Agora, eu vou editar o teste3. Vou clicar aqui no lápis. Vou colocar teste4.t4. Salvar. Aí, ó. Ele já editou para nós, ó. Então, agora, eu consigo usar a tela de salvar, tanto para incluir, quanto para editar. Com isso, eu economizei bastante código. Então, o resultado final nosso é com o merge. Então, com isso, pessoal, a gente fechou o nosso primeiro cadastro. O que ficou faltando, na verdade, aqui? O que ficou faltando? Eu vou simular um problema para vocês verem, mas eu não vou corrigir ele agora. Eu vou deixar para corrigir mais para frente. Por exemplo, vou apertar o botão novo. Aí, eu já aperto salvar direto. Aí, ó. Ele salvou um em branco, ó. Isso aqui é errado. Para corrigir isso, eu preciso fazer conversões e validações. Então, primeiro, eu vou fechar as telas. Vou fechar o salvar, editar, excluir, pesquisar, etc. Aí, eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu faço para evitar esse problema. Então, para evitar esse problema agora, vamos supor que, por enquanto, o usuário é um cara legal, onde ele sempre digita todas as informações da tela. Ele não deixa nenhuma em branco. Depois, nós vamos melhorar isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima, onde vou dar início ao cadastro de cidade. Não esqueça de curtir e compartilhar a aula aí para os colegas. Abraços. Até mais.